O Procurador-Geral da República, Luís José Tavares Landim, afirma desconhecer o envolvimento de magistrados cabo-verdianos em redes criminosas, mas sublinhou que não é impossível acontecer. Não temos conhecimento de qualquer caso de algum magistrado que esteja infiltrado em redes criminosas, mas como estamos a dizer, não é impossível acontecer. Luís José Tavares Landim reagia, sim, depois de ser questionado sobre o relatório de Global Organized Crime Index, iniciativa global contra a criminalidade transnacional organizada, que revela que a magistrados envolvidos com redes criminosas. O Procurador-Geral da República começou por dizer que a iniciativa sobre este relatório não corresponde ao que realmente consta do documento, que, segundo o mesmo, aponta que é previsível e possível acontecer em qualquer país. Segundo Luís José Tavares Landim, as redes criminosas têm muita força e poder e, neste sentido, é preciso ser mais rigoroso, ter muito cuidado com as pessoas que entram para a magistratura, sendo que é a partir daí que poderá haver um grande perigo. Por outro lado, defendeu também que é preciso melhorar as condições dos magistrados, sobretudo a nível salarial, mas também da carreira, porque não se pode ignorar que há tentativas de entrar no poder judicial e, como se sabe, as pessoas não são iguais e nem todos são resilientes o suficiente.